Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Eurocont Negócios Imobiliários. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação para entrar em contato conosco, você pode acessar o site que daqui a pouquinho vai entrar aí no ar. A edição desta terça-feira irá discutir o sistema Cashback, porém antes nós queremos dizer que todas as medidas sanitárias foram tomadas antes do início do programa e para discutir a questão do sistema Cashback, nós convidamos o empresário barbarense Márcio Varela a quem desde já quero dar as boas-vindas e quero também aproveitar essa oportunidade e dizer para você que nos acompanha, se quiser enviar uma pergunta ou um comentário ao nosso convidado, fique absolutamente à vontade. Márcio Varela, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria e uma imensa honra. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Eu sou suspeito para falar do programa, porque sou um admirador, sou um ouvinte do programa, né? Então eu acompanho desde 2018 quando você deu início ao Empresários e você está de parabéns pelo seu trabalho, que você está sempre incentivando os empresários da cidade, aqui da nossa região. Legal, Márcio. Obrigado. E assim, esse espaço, ele é um espaço de fala, sabe? Um espaço de fala, inclusive um espaço de fala, Márcio, no contexto da inovação. E, no meu entendimento, é exatamente o que você veio fazer aqui hoje, né? Compartilhar uma inovação, que ela não é talvez tão nova no mundo, mas sendo nova agora para a nossa cidade, para a nossa comunidade, que é o sistema Cashback. Então, nesse sentido, eu gostaria muito que você compartilhasse, Márcio, em detalhes, eu diria até de forma pedagógica, que você tivesse agora a oportunidade de explicar esse conceito, né? Que é o Cashback, que é traduzido para o português, que é o dinheiro de volta. Como é que funciona isso na prática? Isso mesmo. Você estudou, né? Bom, Cashback é uma palavra inglesa, né? O Cashback é exatamente isso, é o dinheiro de volta, o retorno do dinheiro. Eu estou trazendo para a Santa Bárbara do Oeste hoje, com muito orgulho, é uma tendência mundial. O Cashback já é muito utilizado nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, e ele está vindo para o Brasil com força total. Então, é uma tendência e uma tecnologia, uma tecnologia de conta. Agora, me diga uma coisa, Márcio, quando a gente fala que é uma tendência, ele, de alguma forma, ele compreende todo e qualquer pessoa que esteja conectado à internet. Exatamente. Bom, eu acho que hoje todos têm que estar conectados à internet. Você vê, a gente tem um exemplo aí do auxílio emergencial. O pessoal da classe mais baixa, dos mais necessitados, para receber através da caixa, ele tem que ter o aplicativo Caixa Tempo. Então, hoje, o cidadão, se ele não tiver envolvido, não tiver o mínimo de conhecimento digital, ele está fora do mundo. Ele não consegue hoje receber, não consegue pagar. Eu acredito que a tendência mundial é terminar o dinheiro de papel. Hoje, tudo é feito através de aplicativos, lojas online, iFood. Então, é isso que diz que vai ser o futuro, já é o futuro. Então, uma tendência mundial, por quê? Nos Estados Unidos já acontece, na Inglaterra já acontece e chegou no Brasil. Então, hoje já é normal a pessoa fazer compras, perante a pandemia mesmo, o pessoal estava proibido de sair, as lojas fecharam. Então, a pessoa faz compra através dos sites, dos aplicativos e o cashback, ele vem como se fosse um sistema do Amazon. ele vai unir o consumidor ao empresário. Então, o consumidor vai ganhar e o empresário também vai ganhar. Então, é uma plataforma, é um sistema muito inteligente de se trabalhar. Agora, vamos levar isso para o campo plático. O empresário, ele tornou-se um afiliado do cashback. Na prática, ele torna pública a informação. Sou um afiliado do cashback. A pessoa que tem o aplicativo no celular, Márcio, como é que vai gerar compras e benefícios para, e como é que esses benefícios serão gerados, para o empresário que se tornar um afiliado ao cashback? Funciona mais ou menos assim. Nós, da franquia, procuramos um empresário e o consumidor final, ele pode também indicar à empresa que ele gostaria que fizesse parte da plataforma. Então, por exemplo, você como consumidor final, gostaria que um bar e restaurante fizesse parte, uma pizzaria fizesse parte. Você indica essa pizzaria para fazer parte da plataforma. No próprio aplicativo. No próprio aplicativo, você faz a indicação. Aí, nós somos comunicados através do sistema que tem um consumidor que está indicando a empresa X. Nós vamos, através dos nossos representantes, procurar essa empresa e explicar como que funciona para o empresário fazer parte da plataforma. Ele aderindo à plataforma, ele automaticamente passa a ter um site que ele ganha da plataforma, onde vai divulgar todo o produto dele, vai ter uma foto dele do estabelecimento, a logomarca, depois vai ter um carrossel com 15 fotos, onde ele vai colocar cardápio, ele vai colocar a promoção que ele está dando, quanto que ele está dando para o cliente dele e assim sucessivamente. E a plataforma faz toda a divulgação para eles nas mídias digitais, redes sociais, Facebook, internet, Instagram. Então, a gente vai trabalhar, a ideia nossa é trabalhar com o maior número de empresários da cidade. O Cashback, ele chega em Santa Bárbara do Oeste para atender não só as grandes empresas, ele chega para dar oportunidade para os pequenos e médios também. Ah, isso é interessante. Veja bem, a nível Cashback, ela já tem uma parceria muito grande com grandes empresas lojas digitais. Então, você tem como parceiro, você tem Carrefour, você tem Natura, você tem Centauros, você tem Americanas.com, você tem Netshoes. Então, a partir do momento que um empresário, um dono de lanche, uma casa de japonês, ele entrar da cidade de Santa Bárbara, ele vai estar lado a lado com essas grandes empresas. Então, a pessoa pode comprar tanto pelo digital, pelo modo digital, como ela pode ir no estabelecimento da pessoa aqui da cidade, Santa Bárbara. E o aplicativo, para o consumidor, é assim, é de última geração, ele é fácil o manuseio e o aplicativo é gratuito. Então, o consumidor, ele só vai ganhar. Quanto mais ele gastar no estabelecimento, mais ele vai ter de retorno. Por isso que chama-se cashback. Então, um exemplo. Eu vou numa pizzaria, adquirir uma pizza. Então, essa pizzaria faz parte do cashback e ela está divulgando lá que ela está dando 10% de cashback. Então, o que é esse cashback? Eu vou ter 10%. Então, eu vou nesse dia na pizzaria. Eu chegando na pizzaria, eu vou fazer o check-in, que eu estou no local. O proprietário vai saber que eu estou lá. Então, isso, a gente, é uma forma de fidelizar o próprio cliente. Porque eu chegando lá, eu nunca fui nessa pizzaria. Na hora que eu fizer o check-in no local, o empresário vai saber o meu nome. Que eu estou lá, porque eu sou cadastrado do cashback e eu estou vindo através da promoção. Aí, eu vou adquirir a pizza. Eu vou pagar pela pizza. A pizza custou R$50. Eu vou pagar esses R$50 para o empresário. E se ele estiver me dando 10% de cashback, o próprio sistema encarrega de transferir para mim e eu ganho R$5 de volta. E esse dinheiro vai para onde? Vai para o aplicativo que é meu, que eu posso utilizar em qualquer outro estabelecimento. Ou até mesmo pagar uma conta de energia. Eu posso carregar o celular. Eu posso chamar um Uber. Porque o aplicativo, ele tem todos esses ícones que podem ser utilizados. Ou até mesmo se você, depois que você juntar uma certa quantia, acho que a trava é a partir de R$200. Quando você juntar mais que R$200, o aplicativo não é uma financeira. Ele é um aplicativo inteligente. Então, se você juntar mais que R$200 e você não quiser utilizar esses R$200, você pode transferir para uma conta bancária sua. Você vai transferir e vai sacar o dinheiro. Então, realmente, o cashback da Nível, ela te dá o dinheiro mesmo. É cashback de verdade. Ô Marcio, eu acho interessantíssima essa sua fala, porque é o seguinte. Não foi uma nem duas e você, como um empresário, você sabe disso, que às vezes a gente escuta assim. Ah, dá o desconto, mas na verdade o desconto não é dado. É um jogo de números. E o seu discurso segue numa linha absolutamente contrária, né? Porque vem para uma conta no próprio aplicativo do valor do desconto. A minha leitura é errada ou está certo o que eu estou dizendo? Não. Errada porque não é desconto. O desconto você está desprezando o produto. Já começa por aí. Eu não vejo como desconto. Eu vejo como ganho. Então, o cashback, ele vai te dar o dinheiro de volta. Você vai receber o retorno. Não é desconto. Porque o preço, ele é igual para todo mundo. Então, a pizzaria, ela está vendendo. Você vai chegar no local, vão ter pessoas que estão cadastradas pelo cashback. E, obviamente, que vão ter pessoas que não estão cadastradas pelo cashback. O valor do cardápio é o mesmo que os dois. Então, você não é cadastrado e eu sou cadastrado pelo cashback. Se você pedir uma pizza lá de mussarela, ela custa R$50 para você, ela custa para mim também R$50. A diferença é que você vai pagar R$50 e não vai ter retorno nenhum. E eu, através do aplicativo do cashback, sabendo que ele está dando cashback, vou pagar e vou ter R$5 de volta. E assim sucessivamente. Quanto mais eu gastar, mais eu tenho. A gente está falando, por exemplo, de pizza, mas eu posso, por exemplo, ir em uma loja de celular e comprar um aparelho celular por R$4.000, R$3.500, e que essa loja esteja dando 10%, você vai pagar os R$3.500 e de imediato você vai receber R$350 para você comprar aonde você quiser. Então, existem muitos estabelecimentos que eles utilizam de uma forma parecida com o cashback. É um cashback caranflado. São as empresas que elas te dão o desconto, aí eu acho que seria o desconto. Elas te dão o desconto, mas você é obrigado a adquirir na loja da pessoa, você tem um prazo de 30 dias para utilizar esse cashback. Não, o nosso não é assim. O cashback nível, nível cashback, você vai ter o livre escolha de onde você vai gastar o seu dinheiro. Então, você vai no estabelecimento que é credenciado, você paga pelo que você está afim de comer, de beber, de consumir, de comprar, você recebe o cashback de volta, e esse cashback você utiliza aonde você quiser. Se você quiser utilizar na própria loja que você está adquirindo, você pode, como você pode ir em uma outra parceira. O que eu acho também muito bacana, o cashback é nível nacional. Então, eu estou cadastrando as pessoas aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ah, mas você só pode cadastrar pessoas em Santa Bárbara? Não, eu posso cadastrar de qualquer local. E a pessoa também pode comprar em qualquer local, desde que tenha nível cashback. Então, eu posso cadastrar uma pessoa aqui hoje, e ela fazer uma viagem para Minas, e está lá na cidade de Viçosa, que tem cashback. Então, ela vai entrar no aplicativo, na hora que ela estiver na cidade, ela coloca o nome da cidade, e vai aparecer para ela todas as lojas físicas que existem. Ela consumindo nessa loja física, ela vai ter o cashback lá em Minas Gerais, ela vai receber o cashback. que é dinheiro, que vai estar na plataforma, ele vai voltar para Santa Bárbara, ele pode gastar aqui em qualquer estabelecimento. Ô, Márcio, eu acho interessante isso que você está falando, porque, assim, transcende os limites geográficos, né? Aí, eu gostaria de saber, você como franqueado aqui em Santa Bárbara, é uma franquia que, de alguma forma, já meio tomou conta do Brasil? Você tem essas informações? Tenho, ela sim. Quem patenteou isso daí, é uma empresa de tecnologia, né? É uma TI, já tem 20 anos. E faz sete anos que eles estão trabalhando só em cima da Nível Cashback. E agora, eles abriram, no final de 2019, para venda para franquias. Hoje, a Nível Cashback já conta com mais de 900 franqueados, já está em 2.500 estabelecimentos. Então, a gente está em todos os estados, todos os estados do Brasil já tem Nível Cashback. E nós tivemos, conseguimos enxergar isso daí, esse nicho de mercado, e conseguimos adquirir a franquia para implantar em Santa Bárbara do Oeste. Então, isso aí é uma novidade bacana que chega, eu acho que é uma oportunidade, porque quem que não gosta de ganhar? Sim. Porque, assim, no dia a dia, nós vamos ter que gastar. Você vive. Então, você tem que comprar o pãozinho de cada dia para tomar o seu café da manhã, você põe uma gasolina no posto de gasolina, você vai no mercado, você gasta hoje, você compra, e não tem nada de retorno. Agora, se você puder ir em uma padaria, comprar um pão, e ganhar lá 5 reais de volta, aí você vai no mercado e faz uma compra do mês, gastou lá 400 reais, 500 reais, recebeu mais 50 reais de volta, foi no posto de gasolina, abasteceu, recebeu mais uma quantia. Você vai acumulando uma quantia de cashback que vai sobrar para você comer uma pizza no final de semana, que vai sobrar para você fazer uma recarga de celular. Então, eu acho que é muito interessante. E, assim, o aplicativo é gratuito. Então, a pessoa não tem nada a perder. O consumidor, afinal, ele só vai ganhar vantagens e em cima de vantagens. Márcio, agora você, como um filiado, eu queria saber o seguinte. Eles também falam que há uma valorização da própria marca. Esta leitura da empresa, quando você fala que é um filiado, um franqueado aqui em Santa Bárbara, como é que você lê essa valorização da marca do empresário que entra no sistema cashback? Veja bem. O empresário, quando ele entra no sistema, o primeiro ponto é que ele está enxergando o futuro. Ele já conseguiu enxergar que a vida nossa daqui para frente vai ser tecnológica. Então, ele já está conseguindo enxergar isso daí. Quando ele compra um aplicativo desse, ele decide o que ele quer dar para o seu cliente. Então, o que eu vou oferecer para o meu cliente? Então, existe uma tabela lá do que ele vai oferecer. Então, ele vai decidir que ele vai oferecer 10% para o cliente dele. Então, a partir do momento que ele vai oferecer 10% para o cliente dele, o aplicativo entra na jogada e começa a divulgar para toda a rede de associados, de afiliados do cashback que o estabelecimento X está dando 10% para o cliente dele. O cliente dele vai continuar frequentando, vai levar provavelmente novos clientes e ele vai ter a fidelização do cliente. Porque assim que o cliente chegar no estabelecimento, o cliente vai ser identificado. Ele vai saber quem é a pessoa, que a pessoa é cadastrada, o nome da pessoa. Ele vai poder chamar a pessoa. Você imagina se chegar no estabelecimento que você nunca foi e você ser recepcionado pelo rapaz do caixa, pela garçonete, chamado pelo seu nome. Por favor, Anderson, fica à vontade, prazer em recebê-lo. Anívio Cachever que agradece a presença do senhor. Você já consegue criar o B2B, né? Você consegue ter essa conversa, cliente que nunca foi no estabelecimento como o dono do estabelecimento. Isso daí só tende a gerar fidelidade. Com certeza. Bom, Márcio, até agora a gente conversou mais ou menos na linha de produtos. A gente vai para o intervalo comercial agora, mas no retorno eu quero conversar com você sobre área de serviços e também de eventos. Claro que nesse momento, em linhas gerais, estão praticamente todos suspensos por conta desse contexto pandêmico, mas se Deus quiser nós vamos sair dessa situação o quanto antes possível. E aí eu gostaria que você fizesse uma leitura dessas metodologias do cashback nesses cenários. Mas a gente faz depois do intervalo. Correto. A gente vai para um rápido intervalo agora. Nós estamos aqui apresentando Empresários em Destaque. Na sequência a gente volta conversando com o Márcio Varela sobre o sistema cashback. Um minutinho só e a gente já está de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Empresários em Destaque. Oferecimento. Euroconte. Negócios imobiliários. Venda e locação de imóveis com segurança é aqui. Renata Lasso. Business Coach. Autoconhecimento. Autenticidade e visão estratégica. Transformando potencial em resultado. E Etecom Contabilidade. Para nós, cada cliente é único. Exclusivo com você. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. 14 anos no ar. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Nós estamos conversando com o empresário barbarense Márcio Varela. Márcio, no final do primeiro bloco eu fiz aquela pergunta para você relacionando o sistema cashback com a área de serviços. E eu gostaria muito que na sua resposta você colocasse o sistema de entretenimento. Como a gente comentou, nesse momento as coisas estão paralisadas nesse sentido por conta do sistema pandêmico. Desse sistema pandêmico que infelizmente nós estamos vivendo. Mas isso vai uma hora cedo ou tarde isso vai passar. E aí a gente vai ter a oportunidade de usufruir desse sistema cashback nessa área do mercado. Como é que isso vai ser aplicado? Com certeza. Não. Cashback, a novidade cashback no Brasil é exatamente isso. Ela serve para todos. Então a gente procura atingir todos os segmentos. Desde o pequeno até o grande. Desde o prestador de serviço ao vendedor de mercadoria. Então o cashback é dinheiro. É o retorno do seu dinheiro. Então basta o empresário adquirir a franquia ele querer fazer parte da franquia que ele vai ser cadastrado, ele vai ser linkado, ele vai ser visto pelas pessoas. Nós vamos trabalhar em cima de uma base cruzada. Então como que funciona? Eu fecho com uma empresa. Pode ser uma empresa de serviço. Vamos falar cinema. Eu fechei com o cinema. Eu fechei com ele. Eu vou ter o cadastro das pessoas que vão estar sabendo que o cinema está dando o cashback. O que o cinema está fazendo o cashback? Ele está vendendo o ingresso com 10% de desconto. Ele está dando 10% de cashback. Não o desconto. Mas para o afiliado, para o cara que é associado que está no cashback, ele vai receber isso. Ele vai pagar o ingresso e ele vai ganhar a bonificação. O cinema pode dar, por exemplo, o ingresso e automaticamente ele der em cashback a pipoca. A pipoca e o refrigerante. Na sessão de terça-feira, você compra o ingresso, paga a meia do ingresso e ainda ganha uma pipoca e um refrigerante. É um sistema de cashback. O nosso sistema de cashback é dinheiro. Eu vou dar a quantidade de volta do que você está pagando do valor e eu compro a pipoca e o refrigerante se eu quiser. Entendeu? Então, essa é a diferença. A gente vai procurar atender todos os segmentos. Nós entramos aqui em Santa Bárbara do Oeste com a expectativa de conseguir fechar um número bacana de empresários e trabalhar com o PIB da cidade. Então, quanto mais cadastros eu tiver, mais pessoas vão estar utilizando o nível cashback. Essas pessoas utilizando o cashback, elas vão estar gerando uma renda. Então, para a própria cidade, de uma forma geral, é um meio de incentivar que a pessoa consuma dentro da cidade. Agora, Márcio, falando de valores, seguramente as pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. empresários aqui de Santa Bárbara, porque o programa é feito exatamente para este público. A questão é, é possível falar de valores para que o empresário que se interesse, ou que vai se interessar por esse produto, ele possa estar pensando, de repente, em inserir o estabelecimento dele ou de produto ou de serviço? Sim, sim. A princípio, eu posso falar. Nós estamos implementando o sistema cashback Santa Bárbara com valor promocional. Então, hoje, um empresário, para ele fazer parte da nossa rede, da nossa plataforma, o custo dele hoje, anual, por incrível que pareça, é 471 reais. Quer dizer, custa menos que um café por dia. A contrapartida, ele vai ter uma plataforma inteligente, trabalhando para ele durante um ano, divulgando, trazendo novos clientes, cadastrando clientes, fazendo com que as pessoas falem bem do estabelecimento dele, retornem ao estabelecimento dele. Então, quer dizer, montando um site para ele, colocando ele na mídia, por esse valor. Não tem que pagar mensalidade, não tem que pagar hospedagem de site, não tem que pagar plataforma mensal, ele vai pagar um boleto. Hoje, no dia de hoje, nós estamos implementando, deu certinho de a gente vir na reunião, nós estamos começando a lançar o cashback a partir de hoje. Então, a partir de hoje, eu vou estar fechando com as empresas. Ah, o empresário se interessou. Ele marca uma reunião, a gente vai lá, manda um dos nossos representantes até ele. O valor dele é 471 reais. E o que é mais legal? Ele vai pagar 471 reais e a partir do momento que ele pagar isso daí, ele vai receber a plataforma, ele vai ter o treinamento, que nós vamos dar o treinamento para ele. É uma coisa super fácil de lidar, super simples, mas ele já ganha bonificado, ele ganha, é o famoso cashback. Ele paga 471 reais e o empresário já ganha de imediato 50 reais de cashback. Como usuário, como pessoa física? Não. Na verdade, assim, ele cadastrou a empresa dele. Então, para você, quando você estiver trabalhando com a plataforma, você vai ter que dar o cashback para a pessoa. Sim. Então, o que a plataforma faz? O que a nível cashback faz? Ela vende a plataforma no valor de 471 reais. Desses 471 reais, na plataforma dele, quando eu implementar a plataforma dele, ele já vai ter 50 reais para começar a bonificar os clientes dele. Por quê? Essa plataforma, como ela não é uma financeira, você precisa manter ela com dinheiro. Sim. Porque a pessoa vai pagar, ela não precisa ter um cartão de crédito para pagar a conta, ela vai pagar como for melhor para ela. Vai pagar em cheque, vai pagar em dinheiro, vai pagar no cartão da preferência dela, no cartão de débito, no cartão de crédito. Isso não importa para a gente. O empresário, o que ele tem que fazer? Simplesmente, quando ele receber, ele só vai bonificar o cliente novo dele, que vai estar chegando lá, através da plataforma, depois que ele receber. Então, o empresário não corre risco nenhum. O risco dele é aumentar a clientela dele. Esse é o risco hoje do cashback. Estudos apontam que o cashback melhora em torno de 30% o cadastro dele. Então, ele tem hoje uma clientela, ele vai ter um aumento de 30% aproximadamente de clientela. O Márcio, eu vou arriscar a fazer uma afirmação aqui, confirme para mim se eu estiver errado, mas fazendo uma leitura da tendência mundial, que o dinheiro hoje circula no ambiente digital e não é só o cashback. Tem a Hotmart aí que prova que as vendas lá são feitas mais ou menos na mesma forma. Hoje, o empresário que demorar para entrar, para aderir a este novo formato de negócio, no seu entendimento, vai perder grandes oportunidades e pode até correr o risco de ficar fora do mercado daqui a algum tempo, Márcio? Sim, sim, ele vai estar desatualizado. Porque a partir do momento que você oferece um aplicativo gratuito para o consumidor, onde ele tem uma recompensa do que ele está gastando, qual que é a tendência do consumidor? Procurar o lugar que ele vai ter essa recompensa. Então, o comércio que não estiver fazendo parte do cashback, se eu vou comprar um produto que existe em dois similares, duas lojas, uma loja me dá cashback e a outra não dá, eu vou partir para o cashback. Eu vou na loja que me dá o cashback. Então, a tendência do empresário é ele acabar ficando fora do jogo. Então, eu tenho aquela pessoa que ela já tem o estabelecimento e ela fala, ah, eu já tenho o meu clientela aqui, para mim não interessa, só que ele corre o risco hoje de, do lado dele, instalar uma franquia que vem e vai tomar toda a clientela dele. Por quê? O consumidor não tem um compromisso hoje com o estabelecimento, porque ele está pagando. O que ele vai comprar, ele vai pagar. Agora, se eu vou comprar, eu vou ter que pagar tanto no estabelecimento A como no B. Se o A não me dá nada e o B me dá um cashback de volta, me dá um retorno, é óbvio que eu vou no B. E vou ainda falar para o A por que ele não tem o cashback. Se ele é meu amigo, eu vou procurar ele e falar assim, olha, tal loja está dando cashback, por que você não dá? Por que você não aderiu isso ainda? Então, eu acredito que o sol nasceu para todos, né? Sim. Então, agora é a hora. A gente está passando por uma crise aí, não está fácil para ninguém, a gente está acompanhando, eu sou do ramo de eventos, a gente está há um ano parado. Então, essa é uma luz no fundo do túnel, no final do túnel. Então, tem tudo para atrair o comércio, porque o pessoal está em casa, está desesperado para sair, para consumir, para passear, para ir dar uma volta no shopping. Não é? Com a gente também é assim. Então, é só aguardando o momento. Aí, quando retomar, tiver essa retomada, a pessoa que tiver um diferencial vai sair na frente. Ô, Márcio, é interessante esse elemento que você traz, né? E confirme isso se eu estiver errado. Existia antes da pandemia um contexto de um direcionamento para o digital. Aí, a pandemia chegou e realmente inclinou isso num nível que eu acho que 10 anos em 1, talvez, Márcio, acelerou isso num patamar que, assim, eu acho que ninguém estava esperando que isso acontecesse neste nível. É as vendas do e-commerce. Exato. E aí, o que eu queria que você falasse sobre. Essa, ou essas, né? O Cashback, Hotmart, todas essas formatos digitais, elas vieram como um contexto de solução para esse momento pós-pandemia? Exatamente. É por isso que você vê que a Nível Cashback começou a vender faz seis, sete meses. Faz sete anos que ela está trabalhando em cima de uma plataforma onde ela amarrou de uma forma inteligente o sistema. É muito bacana, é muito fácil. Porque antes, qual que era a primeira barreira que a pessoa tinha para entrar no mundo digital? Ah, eu não entendo de computador. Ah, eu não sei baixar o aplicativo. Eu não sei como lidar com o aplicativo. Ah, eu não sei comprar. Será que quando eu comprar vão me entregar? Será que eu não vou... Isso acabou. Isso é uma barreira superada. Você vê o aplicativo, você que já teve a oportunidade de ver como é o aplicativo da Nível, é um aplicativo super simples. Para você baixar um aplicativo da Nível, você vai pôr seu nome, o seu e-mail, o seu CPF e vai escolher uma senha e vai confirmar. Simples assim. E você, para baixar esse aplicativo, alguém vai te indicar, vai mandar um link para você. Você vai clicar no link, você só clica nele, ele direciona você para o aplicativo. E daí é só começar a usar. Então, quer dizer, não tem como o consumidor comum não aderir isso daí. Então, a gente está falando da nova tendência, é o mundo digital hoje, quem não está digitalizado está fora. Eu acho que nem é mais tendência, Márcio. Eu acho que é uma realidade. É uma realidade. Porque você, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando o seguinte, recentemente, não há muito tempo, foi lançado o Pix, né? Sim. Que é, no meu entendimento, uma leitura muito próxima do Cashback. Correto. É isso mesmo. Você vê, a gente faz os pagamentos. Vai chegar uma hora que ninguém vai querer ir no banco pegar fila para pagar. Já está acabando isso. Então, o aplicativo Cashback vai pagar a conta para você. Você basta ter o dinheiro do aplicativo. Então, você vai ter o aplicativo, vai ter o Cashback lá. Você tem R$200,00 o Cashback. Você tem uma conta de água para pagar de R$60,00. Você tem uma conta de energia, mais senha. Você simplesmente digita ou lê pelo QR Code e você vai estar pagando com o Cashback. Então, o Cashback é dinheiro. Então, a pessoa não vai mais, ela vai evitar esse tipo de constrangimento. Ah, eu vou ficar no banco, vou perder uma hora, uma hora e meia, sendo que ela pode apertar dois botões, pronto, apaga a conta. Então, o Cashback, ele vem, a nível Cashback, é como eu falei no começo para você, ela vem como uma Amazon. O que é a Amazon? A Amazon, ela não vende nada, ela não compra nada. Ela une o consumidor à empresa. O Cashback é exatamente isso. O que a nível Cashback faz? Ela tem uma plataforma inteligente, onde o consumidor ganha baixando o aplicativo e daí aonde ele comprar, que tiver, ele vai ser remunerado por isso. Quanto mais ele gastar, mais ele vai receber. E o empresário vai ganhar novos clientes, vai fidelizar o cliente, vai ter uma exposição da marca dele ao lado das grandes marcas, como eu já citei no começo. Então, é uma jogada muito bacana para o empresário e para o consumidor. E a Cashback está no meio. Fazer isso aí, fazer essa base cruzada. Então, o que é essa base cruzada? Nós vamos ter o cadastro que a pessoa vai estar cadastrando e vai estar indicando o outro. Isso aí é muito legal para o consumidor. Chama Lovers. Lovers Like. Então, como funciona? O consumidor final. Você não sabia dessa, né? O consumidor final. Eu sou um consumidor e eu baixei o aplicativo. Baixei o aplicativo e comecei a utilizar. Aí, eu gostei do aplicativo muito bacana. Eu tenho um link que eu posso indicar para você começar a usar. Então, eu vou indicar para você. Olha, Anderson, baixa esse aplicativo aqui que você vai ter desconto nas lojas, assim, assim, assim. A partir do momento que você baixou isso daí, quando você estiver lá gastando, por eu ter indicado você, o aplicativo Cashback vai me dar 5% do seu custo, do que você ganhou de Cashback lá. Como bonificação, por incentivo de eu estar falando bem do Cashback. Então, qual que é a tendência? É você ampliar ainda mais os consumidores. Ô, Márcio, em outras palavras, a hora que esta informação que você acaba de colocar aqui, ela cair no consenso público, né? Porque você imagina, você somente indicar um link, um aplicativo e a pessoa gastar e começar a ganhar dinheiro com aquilo e ter retorno com aquilo, o que ela vai fazer? É automático do ser humano. Vai começar a indicar para todo mundo. Exatamente. E aí, essa, e eu acho interessante isso, a tua presença aqui, exatamente até para dar uma alerta para quem está recebendo essa informação, esse conteúdo, para abrir a visão para uma grande oportunidade. Sim, viu? Pessoal tudo desempregado. Veja bem, Anderson, é uma oportunidade para todos. É nessa hora de crise que aparecem as oportunidades. O dinheiro está aí. O pessoal vai consumir em algum lugar. Se você puder indicar uma pessoa, você não está fazendo nada de errado, você está indicando uma plataforma que vai dar Cashback. Se você puder fazer isso e ainda ter vantagens por isso, receber por isso, só que assim, não é o estabelecimento que está te pagando, é o aplicativo. Então, é muito bacana. Vamos considerar assim, eu sou um consumidor e eu fui lá no estabelecimento, eu consumi, eu recebi meu Cashback, só que eu resolvi indicar. Aí, eu não indiquei para uma pessoa, eu indiquei para 100 pessoas. Essas 100 pessoas baixaram o aplicativo e começaram a utilizar. Se essas 100 pessoas estiverem ganhando, gastando aí de Cashback, estão utilizando cartão de crédito, estão indo no estabelecimento, estão comprando, estão gastando, estão pondo gasolina, estão comprando bolo, estão comprando comida japonesa. Se no final dessas 100 pessoas aí, cada uma estiver ganhando 50 reais, eu estou ganhando 5% em cima de cada uma. Então, eu vou estar ganhando aí o seu 2,50, 2,50 de cada um, se você multiplicar por 100, eu vou estar ganhando 250 reais. Quer dizer, vai salvar a gasolina minha do mês. Só que assim, eu não estou precisando fazer nada para essa pessoa. Eu simplesmente estou dando a dica para ela que se ela baixar um aplicativo, ela vai ganhar Cashback. Enquanto ela está ganhando 50, o aplicativo está me dando 2,50. Márcio, deixa eu fazer uma pergunta para você, seguindo no campo temporal, na linha do tempo mesmo. Você acredita que agora que a vacina já chegou e está sendo aplicada, você acredita que quando nós alcançarmos um certo nível de vacinação e o contágio do Covid e o número de mortes realmente começar a declinar de forma realmente consistente, você acha que pode existir uma coincidência no sentido de utilização dessas tecnologias versus a queda do contágio e da contaminação do Covid-19, Márcio, pelas pessoas estarem com uma possibilidade de circularem com uma certa liberdade? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente, quando atingir em torno da casa dos 60%, 70% dos vacinados, não vai ter mais porquê segurar o povo. Você vai ter que, automaticamente a vida tem que seguir, tem que continuar. Então, eu mais que ninguém, torço para que isso retome o quanto antes. Porque não é fácil. A gente é muito agradecido, eu pelo menos, tenho comigo. Eu agradeço todo dia de manhã por estar vivo, por ter minha família do lado, por estar com saúde, por poder usufruir, por poder tomar o sol da manhã, por poder treinar, por poder... Então, eu sou, assim, muito do bem. Então, eu tenho, eu sempre fui muito otimista quanto a isso. Eu acredito que essa forma de consumo que está vindo, que é o cashback para Santa Bárbara, a tendência, a tendência ou a realidade, como nós já falamos, é a gente estar trabalhando com o PIB. A gente vai estar ajudando aquele, o lancheiro da esquina, que nunca teria oportunidade, por exemplo, de ter a marca dele vinculada com o americanas.com. Não, e mais do que isso, né? Não só linkar da marca, deixar de ter alguns custos do marketing digital que ele vai ter pelo simples fato de aderir à plataforma, ou eu estou errado. Não, você está correto. Você imagina, hoje, nós que trabalhamos com comercial, que trabalhamos com jornal, com rádio, qualquer vinculação custa mais do que o valor que está sendo cobrado. Sim. A partir do momento que você está dando um aplicativo para a pessoa, você vai trabalhar para essa pessoa, você vai estar trabalhando para o empresário, você vai estar montando um site. Quanto custa hoje para montar um site? É mais do que o valor que a gente está cobrando anual. Então, é muito interessante. Ah, você vai falar, nós estamos numa época que o empresário não quer gastar, porque ele já, ele está parado. Mas isso aí não é um gasto, isso é um investimento. Ele está investindo numa coisa que para ele vai custar menos que um cafezinho por dia. para ele ter toda uma plataforma pensada, repensada, há sete anos no mercado, que já é sucesso nos Estados Unidos, já é sucesso na Inglaterra, trabalhando por ele. Então, o risco dele é zero. Zero. Eu posso afirmar para você que o risco hoje de um empresário entrar no cashback é zero. O risco dele é aumentar consideravelmente o público dele. Márcio, você, eu não sei quanto tempo a gente tem aqui ainda, mas assim, eu queria fazer uma última pergunta para você antes da gente encerrar. Nesse momento, está existindo uma mudança de concepção no campo dos negócios do mundo físico para o mundo digital e quem não conseguir fazer esta mudança do físico para o digital, de alguma forma, cedo ou tarde, estará fora do jogo? Estará fora do jogo, com certeza. Isso é óbvio, não tem mais volta. Nós chegamos num ponto que, se você não entrar no mundo digital, você sai do jogo. Você não vai fazer parte mais. Vai chegar uma hora e você vai ser excluído. Porque a pessoa, hoje os jovens, eles vivem com o celular na mão. Tudo o que eles ficam, eles são super antenados, eles sabem tudo o que está acontecendo. Eles ensinam a gente hoje. Então, vai chegar uma hora que não vai ter mais ninguém. É o que a gente comentou sobre dinheiro de papel. É difícil hoje a pessoa estar com o dinheiro circulando. É cartão de crédito, é Pix. É, vou fazer um depósito, Pix. Cai na hora, imediato. O cara digita lá, a chave já caiu na conta do rapaz. Então, eu vejo que a oportunidade está aí, está lançada e é para todos. Porque, normalmente, quando você fala em cashback, quando você fala em alguma promoção, a pessoa pensa nas grandes marcas. Que eles fazem o cashback deles, para você consumir só no estabelecimento deles. Não abrem para os outros. O cashback a nível, o cashback, ela vem abrindo para todos. Então, todos, a gente, eu costumo falar, tem uma frase do Oscar Schmitz, quando ele jogava basquete, ele falava assim, quanto mais eu treino, mais eu tenho sorte. Para o nosso lado, eu acho que quanto mais nós trabalhamos, mais nós temos sorte. Sim. Então, o cashback é uma forma de trabalho. Então, a gente está aqui para unir o pequeno ao consumidor. Levar o consumidor para o pequeno, levar o consumidor para o médico, levar o consumidor para as grandes marcas. Márcio, Varela, meu querido amigo, muito agradecido por você ter dado a oportunidade de abrir essa novidade aqui no Empresários em Destaque, trazer essa boa notícia para Santa Bárbara do Oeste. Desejo que você tenha muito sucesso. Você sabe que as portas da casa aqui estão absolutamente abertas e vamos caminhar rumo ao futuro para que a gente possa fazer com que essa cidade cresça e evolua cada vez mais. Obrigado. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para os seus ouvintes e dizer que foi um prazer estar aqui. A gente conhece o alcance do canal do SB e eu tenho certeza que vai nos ajudar muito. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, a gente pode contar com a gente. Se quiser deixar um celular, de repente, de contato. É o meu zap, que provavelmente vai ser um dos nossos representantes que vão estar atendendo. O meu zap nosso é o 19 991 96 9798. E a nossa agência em Santa Bárbara, ela chama Agência Nível MVSBO. Maravilha. Querido, obrigado, saúde, paz e Deus abençoe sempre. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais. E aí E aí E aí E aí